Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Sarah James, apresentadora britânica que comoveu não só os britânicos como o mundo inteiro ao tratar seu câncer, morre e deixa muita comoção. Sarah arrecadou milhões de libras para pesquisas antes de sua morte no Reino Unido. A britânica tinha apenas 40 anos, conhecida como Well Baby no Instagram, onde era seguida por um milhão de pessoas, anunciou em meados de maio que estava cuidando dos paliativos. Durante meses, Deborah James contou da sua luta diária contra um câncer colateral na rede social. Nessa terça-feira, morreu, praticamente anunciou a família no Instagram. E somos imensamente orgulhosos dela, do seu trabalho e do seu compromisso militante para captar fundos para seus esforços infinitos para sensibilizar sobre o câncer, acrescentou os familiares. Sua morte provocou reações comoventes nas redes sociais, onde os internautas elogiaram sua coragem, determinação e o incrível legado deixado por Deborah James. É importante a gente salientar que ela movimentou milhões, movimentou as redes sociais em busca da cura para esse câncer e para outros cânceres que descansem em paz. Bloco social, um beijão, saudade. Tchau, tchau.